Eu sou o Rogério Dourado e eu estou aqui fazendo esse curso de Personal e Professional Coaching. Eu vim aqui atrás de uma oportunidade para conseguir, a priori, ajudar pessoas. Eu estou sentindo que eu sou a primeira pessoa a estar sendo ajudada. Eu idealizei metas, consigo visualizar essas metas com muito mais clareza e eu acredito que a partir de agora vai ser uma nova história na minha vida. Eu vim para cá passando por um episódio de um assalto e nesse assalto eu levei um tiro e a experiência que eu tive disso foi que eu tenho muita gente para agradecer. Uma das maneiras que eu vou encontrar nesse coaching, nessa estrutura nova que eu estou realizando na minha vida é poder ajudar muitas e muitas pessoas, porque agora eu tenho uma ferramenta de que eu posso contribuir com o melhor mundo, uma qualidade melhor para o mundo. É isso.